Bíblia aberta, cartilha de oração Do passado apareceram falsos profetas no meio do povo Você lembra que Pedro está querendo dizer e aqui você não pode perder o que foi ontem Assim, temos mais confiança ainda na mensagem apalada pelos profetas Então estamos falando dos verdadeiros profetas Como entender um verdadeiro profeta? E isso vale como para hoje Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem Pois ela é como luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês A palavra é como a luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês O falso profeta não Aí vem o texto de hoje Apareceram falsos profetas no meio do povo E assim vão aparecer falsos mestres entre vocês Eles ensinarão Doutrinas destruidoras E falsas E rejeitarão O mestre que os salvou Percebe isso acontecendo hoje? Eu vejo isso acontecendo hoje Falsos mestres Falsos profetas E hoje Sendo ensinado coisas destruidoras e falsas E negando Jesus Pedro Está falando Que existem falsos profetas E falsos mestres E fala De um perigo Eles ensinarão Doutrinas destruidoras E falsas E rejeitarão O mestre Que os salvou Assim Continua o texto Muita gente vai imitar a vida imoral deles E por causa deles Falsos mestres Muitas pessoas Vão falar mal Olha lá Caminho Da verdade Mesmo assim Muita gente vai imitar a vida imoral deles E por causa Desses falsos mestres Muitas pessoas vão falar Aqui aparece uma palavra-chave Do caminho da verdade Entre aspas Cristianismo Aqui Pedro define como O caminho da verdade Continua Em sua ambição Pelo dinheiro Eita Pedrão Pedroca Na ambição pelo dinheiro Esses falsos mestres Vão explorar vocês Contando histórias inventadas Faz muito tempo em que o juiz está alerta E o destruidor deles está bem acordado Pois Deus Não deixou escapar os anjos que pecaram Mas o jogou no inferno Eu quero saber Qual é a tua Percepção Principalmente Doutrinas destruidoras Da família Da sociedade Doutrina destruidora Da política Doutrina destruidora Da educação Da pessoa humana Tenho dito Doutrina destruidora Da casa Tá Legenda Adriana Zanotto